Mestre do COD aqui galera, pra mais um episódio da nossa campanha do COD 5 Co-op. Cuxinx, então vambora, a gente tá de match. Burn them out, queime todos eles, então vamo queimar eles. Bora lá. O amigo pode ser evitado para sua party do lobby, onde você pode dar join na partida e começar você mesmo, show. Aqui tá escrito outra coisa. Burn them out. Cuxinx, então vambora, eu tô com o flamethrower aqui, tá? Também ou não? Aqui a gente tem que tacar fumaça aquele cara, senão a gente não consegue passar. Tá aquele. Cadê a fumaça? Não pega, velho. 3 anos de fumaça pegaram na Segura Guerra Mundial, é isso mesmo? Ok, já tô lá na frente já. Aí eu vambora. Deve ter sido eu que tu botou no gelo. Eu peguei pra mim. Aí tem uma Type-100 aqui. Peguei. Tem um cara aqui atrás. Matou. Oi, caralho. Olha aí, Banzai. Ai. Meu Deus, tem muito cara aqui, Thiago. Ai, mano. Matei. Mais um. Matei. E eu tinha matado mais que tu na outra missão, hein? Pô, caralho. Vai, que tipo. Aí, ele nem... Ah, tá, rapaz. Fiz morteiro dos inimigos. Fiz foda agora. Ai, ai. Matei. Oi, caralho. Boa, eu não sei onde tu tá. Eu sei que eu tô batendo os cara aqui, velho. Também nem sei onde tu tá, velho. Mas eu tô indo no caminho de terra. Ah, tu tá aqui, ó. Tu tá na minha frente. Tu dá pra ficar... Tem... Tem Snipe nas árvores escondido. Cara, você pega Type-100, cara. Nunca fica cheio de munição. É de tonto. Sem bala. Pega Type-100. Não. Sem bala. Ah, sem bala. Show. Ai, caralho. Cara, entra aqui não, velho. Tem ninguém aqui no meio, ó. Já entrei. Tô aqui matando os caras. Vem aí não, velho. É aqui, ó. Calma, deixa eu matar os caras aqui, velho. Tem dois campeerando aqui, ó. Até na campanha os caras campeeram. Aí, ó. Ganhei um negócio pra eliminar o coisa aqui. Vamo pro outro. Pegar a barra aqui. Ai, 140 balas. Bora lá. Tem cara atrás aqui, Thiago. Ah, vamo embora. Aqui na frente. Avançadão já. Tô aqui também. Olha os caras aqui, ó. Camperando. Os caras campera, velho. Cê é louco. Ai, granada. Explode, filha da puta. Vamo me passar. Ai, minha granada, viado. Ai, granada. Tudo quanto é... Ah, morri pra granada, velho. Tudo quanto é lado tem granada. Vai dar o cu. Peguei a Type-99, Thiago. Me reserva. Calma aí. Sai. Tem um cara atrapalhando aqui. Aí, foi. Vai, vai. Vamo avançar logo aqui. Porque... Tem uns caras, Charlie. Pera, eu tô com uma LMG. Eu acho que é isso aqui. É... Tem fogo todo mundo. Ai, tá pegando fogo em mim. Uma Type-99. Ai, tem um cara aqui. Peguei uma arma dinossauro, hein? Eu tô com ela também. É a mesma que ele soltou. Vamo, bora. Aqui dentro eu tinha de cara aqui dentro. Deixa eu recarregar. Ai, tá me travando, vai. Mas vamos correndo, vai correndo! Vai correndo, sai! Vai correndo! Fiquei travado ali! Vai correndo! Calma, vamos ter que fumar, olha lá! Olha lá, vai amassar, velho! Ai, pô! Isso, isso daqui é fumaça aí, já era! Agora é só correr! Vamos treinar! Não deu nada, velho. Olha, tem um cara de fogo ali. Olha o cara aqui, Charlie, tem mais um. Meu Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui aquele... Aquele coisa que toca a bomba, ó. Como é que destrói isso? Não, parceiro. Acabou já? Já acabou. Puta merda. Dois minutos. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui. Foi super rápido. E se vocês gostaram, deixa o like e o favorito para a organização do vídeo do canal. Se despede aí, Charlie. Valeu, falou!